Farofa? Vamos comer farofa e vamos comer arroz. Farofa e arroz. A carne é fácil de fazer. Fizemos carne e galinha, é fácil de fazer. E agora? Isa, volto já. Tá bom, Sheila. Devo fechar essa live e abrir a outra. Tá boa aqui, né? Pegou demorando. A carne é fácil de fazer. Salsichão, carne. O arroz, sim, era bem complicado pra mim fazer arroz. Porque eu fazia arroz e ele grudava na parede. Ficava muito empaçocado, sabe? Porque eu colocava muita água, né? Aí agora não, agora eu aprendi. Eu peguei uma receita no YouTube e eu aprendi a fazer arroz. Aí ele fica bem soltinho, né? Mas tem que ser medido, né? Sem medida eu não consigo fazer. Eu não sei botar no olho, não. Tem que ser tudo medido. Aí eu meço a xícara e meço a água. Aí fica perfeito. Eu fiz duas vezes arroz e ficou... A minha irmã elogiou. Ela disse assim, Nossa, até parece que fui eu que fiz. Isabelle, por que você não sabe cozinhar? Eu tô aprendendo, Munir! Eu tô aprendendo! Eu tô aprendendo! Para de falar assim, eu estou aprendendo. Estou... Aprendendo. Tô aprendendo! Ó, você fazia arroz e farofa, ó. Isa. Isa. Não, até fazia umas coisas, mas é que ficava ruim, entendeu? Não ficava bom. Tipo, não adiantava fazer pra botar fora, né? Ah, cozinhar tem que ter dom! Eu não tenho dom! Eu tenho que prestar bastante atenção. Ai, ai, ai. Tu que vai cozinhar? Tu que vai cozinhar? Munir... Cooking. Tu que vai cozinhar? Não, nem tudo é perfeito, não é? Quem é que disse que eu era perfeita? Hum! O que comemos que nós comemos fome, tarde da noite? Fruta! 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 Sorvete, refri! Fruta! Fruta! Sorvete! Ah, coca! Coca! Cola! É! É! Brasil, yes! Quando eu tô com fome de noite, eu me acordo de madrugada e como fruta. Pego um pouquinho de sorvete, um pouquinho de refri e deu. Então, pronto, vem deitar satisfeita. É! O que que tu quer? Tencher a pança de madrugada? Não, pode. Não? Não vai ficar assim, ó. Se comer demais, vai ficar assim, ó. Não, tem que ser assim, ó. Pode ser gordo, não. Não é porque é assim, ó. Assinou. Né? Muito bem. Tá bom. Tá bom. Acho que tá bom. Obrigado.